Olha só, quatro dias depois da divulgação de foto de um encontro entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, outros dois nomes do PT e do PSDB se reuniram e debateram as perspectivas políticas do país. O ex-governador tucano Geraldo Alckmin e o ex-prefeito petista Fernando Haddad participaram de um debate virtual no qual fizeram críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro e trocaram elogios. O encontro virtual foi promovido pelo Movimento Política Viva e pela Escola Comum, entidade que capacita lideranças em periferias. Ao falar sobre a conjuntura política para 2022, Haddad disse que é preciso não repetir a situação de 2018 quando foi ao segundo turno da eleição presidencial sem obter declarações de apoio de antigos adversários. Afirmou Haddad, aspas, Penso que devemos fazer um compromisso de segundo turno também. O compromisso do primeiro é nos apresentar de forma civilizada e transparente. O compromisso do segundo é com a democracia, com as instituições, com o respeito, com a dignidade humana, disse Haddad a Alckmin na terça-feira. Sem responder ao aceno, o tucano disse que o PSDB vai trabalhar pela chamada terceira via no ano que vem. Ana. Então, o Haddad, sem comentário, o Haddad é o poste desse presidiário, a candidatura dele foi escolhida dentro da cadeia, e o Alckmin realmente, com esse tipo de união, mostra que esse suposto centro, ou como vocês queiram chamar, político, que ainda tinha algo de pragmático e de mérito e meritocrático, ele desistiu de tudo, está agarrado aí a essas almas penais.